Ó, coloquei o relógio no Metrix. Vambora então, crã. Vambora, crush. Bora. Bora. E aí, quer cair aonde? E aí, quer cair aonde? Clock? Clock. Tower? Tower. Ah, é assim, meu? Ah, é assim. Mano, te quebraram. Foi mal, mano. Você quer cair aonde, miado? Calma aí, calma aí. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, crush. Vamos cair aqui nessa parte do mapa aqui, ó. Ó. Lá onde os caras costumam sentar, mano. Onde? Da sentosa. Meu Deus, que piadinha ruim. Bora. Cada segundo uma piada inevitável. Que é ele? O mito da piada. Caramba. É, a padra doce, mas não é mole não, né? Ô, crush, eu juro pra você que quando a gente estiver na minha estante da BGS, eles chamam a gente no pau. E se você soltar essa piada, eu juro pra você, mano, que eu vou lá e vou abaixar a sua calça na frente de todo mundo. Tem que soltar, velho. É de lei. Ô, mano. Que vergonha, mano. É que ele tá de gente olhando pra nós. Ai, mano. Imagina, pergunta, o que você tá achando do evento? Aí eu falo, é, a padra doce, mas não é mole não. Nossa, crush, cara, foi muito cara, velho. Tô vendo, tô vendo. Tô com granada de gelo, tô com granada de gelo. Eu vou tacar e vou congelar os caras. Que que eu vou fazer com a mira 4x, Jesus? Fica na bunda, né? Vai ver minha bunda mais de perto. Caramba, vem, eu tô sem arma. Mano, eu não acho arma aqui, não. Não, também não. Tá todo mundo fodido sem arma. Todo mundo na merda. Todo mundo. Achei uma arma, mano. Ai, caraca, mano. Peraí, deixa eu tentar te salvar. Não, não dá pra salvar, não. Aqui tá ruim, tá bem. Nossa, mano, eu tô muito pesado. Cadê o cara? Não sei, mano. Eu vou pegar uma panela aqui que não. Fica se treinar a bunda, porque... Não tem que dar pra pegar pra jogar com isso, não. Tô vendo um. Tô sentindo a presença. Ah, não, é você. Se tem o cara abaixo de você. Boa, irmão. Boa. Que susto, mano. Cara, com a máscara do Jason olhando. Ô, véi, eu tinha duas balas. Nossa, Crush, ele tem arma. Vem aqui. Ele tem que botar arma, Crunch. Aham. Você quer o quê? A K-47 ou a M-14? Escolhem rápido. Não, você tem a M-14 já. Ah, tem outro cara. Ah! Tem outro cara aqui, ó. Sentindo a 150. Calma. Calma. Ele tá full 3 já. Ah, não. Que isso, mano. Meia hora de jogo, o cara full 3, mano. Nossa! Você acertou ele? Aham, aqui, ó. Que isso, mano. A cada respirada que eu dou, você mata um cara? Que que é isso, véi? O cara tá muito kit. Nossa, calma aí, calma aí. Eu só preciso disso aqui pra jogar, mano. Agora você pode jogar à vontade, viado. Você gosta da MP40? Eu gosto, mano. Oh, aham. Não, eu tô jogando muito de UMP, mano. Aprendi a estratégia com a UMP, meu parceiro. Nossa, a UMP não consegui jogar, não, vi. A UMP, não. Você não consegue? Não. Que isso, mano. Eu vou te ensinar a controlar o record dela, você vai ver, mano. Oh, muito gostoso de jogar, véi. Você é louco. Só joga com essa bosta agora. Oh, você gostou da minha skin, irmão? Cadê? Comprei lá no bazar, viado. Meu Deus. Super profissional. É isso que você comprou no YouTube da DPM, mano. Onde? Eu roubei um mendigo. Aí ele me deu essa roupa aqui, viado. Beleza, Crunch. Quase me deitou, vem, mano. Você é um tronzinho mesmo, hein, porra. Tem cara lá em cima, tem cara lá em cima. Tem cara lá em cima. Falamos de uso. Vou te comer. Vamos lá. Faz a estratégia do coxinilandário. Tá bom, eu vou pro bar, você vai pro cima, hein. Que dia, irmão. Segura, segura, segura a tampa aí, viado. Qual é a JTC? Segura a tampa aí, viado. Vai tomar no cão. Joga na bola. Joga na bola. Vou levar na bola, Crunch. Cadê? Mata. Pronto, 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 pronto. Vamos lá montar nas costas dele, Crunch. Vamos lá montar nas costas dele. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Vai morrer, vai morrer. Não deixa ele morrer, não. Deixa ele morrer, não. Corre. Não vou, não vou, não vou. Vou andar de hornete, vou andar de hornete, Crunch. Zuuuuu. 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 Aí, eles não dá pra bugar nele, não, mano? Não. Zuuuuu. Vou fazer cirandinha nele, mano. Ayaba. Eu quero parar. Eu quero parar, eu quero parar, eu quero parar. Não. Ei. Tchau, maluco. Até ele. Até ele junto. É vida infinita, caralho. Ah, o inimigo dele tá vindo. Que? Que? Calma, 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 calma. Matei. Nossa, toda merda. Boa. Mas pelo menos... Que susto. Não, aí você acha que seu amigo faz de dar, ele tá lá no... lá no... Seu amigo é pipoqueiro, né não? Só um pouco. Né não, nem um pouquinho. Nem um pouco. Tem granada de gel aqui, mano. Aqui também. Aqui tem granada shampoo. Granada shampoo. Eu tenho até medo do que... Como é que é a reunião desses caras, tá ligado? Pra eles decidirem o que vai vir pro Free Fire. Hoje nós vamos fazer... Ó, que isso, hein, Crutch? Mandando o passe dos malocas. Caralho, mano. Ô, quando a gente se encontrar, sabe o que eu vou fazer com você? O que? Ah, não vou contar não. Olha lá. Olha lá, hein. A maldade. Falta pouco, hein, mano. Pra gente se encontrar. Então, eu já vou zoeira, filho. Nu, mano. Só pergunta se você gosta de homem, não, mano? Eu não. Tá louco. Pô, eu não passei o tipo, não, mano? Sei lá. Não, não. Nada, né? Porra. Que é facão. Nenhuma chance, não? Ah, tá. Beleza. E se caso eu fizer um transpante pra virar mulher, mano? Não, nem, não. Não, não? Não. Ah, já é. Tranquilo, tranquilo. Só pergunta mesmo, padrão. E se caso, se você não soubesse que era eu, tivesse de peruca e fosse trans, e aí? Ah, mas seria difícil não reconhecer, eu acho. Não, não. Eu ia chegar, lógico, de que mandando aquela cantada mó da hora, tá ligado? É. Acho que minha imagem já tá muito queimada, já, mano. Eita! Ah, calma. São dois. São dois e um, irmão. Cuidado aí. Calma que tem um gelo, tem um gelo. Opa, achei. Boa. Mas tem mais. Aham. Tô olhando suas costas, calma aí. Mano, vou pegar a super colete aqui rapidão, nem que eu faça hoje. Tá, vai, 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 pode ir, que eu tô te vigiando, vai. Bora! Esconde. Bora? Boa. Esconde, enfim, deixa a treta passar a zoeira. Que que é isso que você fez aqui, crento? Achei, achei. O que? Na frente, olha lá. Atrás da torre, atrás da torre. Tô vendo, tô vendo. Passou correndo. Você tá com a arma? Eu tô com duas de SMG, mano. E você tá com a 4X aí, mano? Tô. Você quiser dropar? Calma aí. Deitei um. Boa. Deitei o outro. Boa. 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 Que pô, é isso, crento? Você me deu um susto. Ah, beleza. Eu peguei só 4X, você me deu uma boca 1. Valeu. Eu não tenho 4X, não, crento. Você não tinha... Ah! Caralho, 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 caralho. Caralho, eu tava coçando a bunda, viado. Calma aí, irmão, calma aí, irmão. Mano, tá sem vida aquele cara. Tá, ele tá todo na merda, mano. Mano, eu tirei muita life dele. Tirei dois HS. Pera aí. Relaxa, irmão. Mano, eu tenho que fazer a estratégia do... Leão, camaleão. Que que é isso? É assim, mano. Tá usando droga, irmão? Beleza, leão, camaleão. Tomando o botão, hein? Que isso, irmão? Leão, camaleão. Ih! Ei, tem mais. Caralho, 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 caralho. Tem dois, tem outro. Eu escutei tiro, mano. Eu também escutei, você escutou? Eu também, mano. Eu pensei até que... Ah, viado, você tá me trolando, né? Não, pô, eu escutei também, pô. Eu também escutei, mano. Mano, eu falei... Calma aí, eu tô sem colete. É, eu tô sem colete. Boa, mano. Eu tô sem capacete até agora! Mano, devem. Sem capacete, sem colete. O bagulho tá assim, né, mano? Joga pelado aqui, viado. Como você tá de kit? Hã? Que nem eu tenho de dinheiro na carteira. Dois real, mano. Mano, você quer pegar aqueles caras lá? É isso que eu tô te falando. Vamos lá, mano. Não tem nada a perder, mano. Vamos embora. Nós tem alguma coisa a perder? Não temos, mano. Vamos embora. Realmente. Mano, quer ver? Sabe o que dá pra... Nossa, o que dá pra... Não, ok. Que, que, que? O ataque, mano. Eita! O que foi isso? E aí, você gosta aí, mano? Do MC Kevin? Eu gosto. Eu vou pegar da explosão aí, não, mano. Porque... Sabe como é que é, né, mano? Nós dois aí, em campeonato, pá. A gente só passa vergonha, né, mano? Não tem jeito, né, mano? Então, pá, mano. Nem fala, né? Pô, um gosta de cabecear o high drop. Outro gosta de sentir cheiro de granado no ramo. É foda, mano. Só em campeonato, nós faz merda, né, mano? Acontece, acontece sempre. Acontece. Padrão, Garena. Padrão. Cê é louco, velho. Entrevista de emprego da Garena. Você já fez alguma merda ali? O campeonato se faz, então. Aí cê pode entrar na equipe. Tem cara aqui, hein? Dois caras, dois caras. Cede aí. Cede aí. Caralho. Derrubei um. Caralho, cresceu muito pipoca. Que que foi isso, irmão? Que susto. Boa, velho. Boa. Eu meiei os dois, mano. Se gostou, né? Aí cê gostou, né, ô piroquinha? Aí cê joga comigo feliz, né? Aí, ó. Tem 4x aqui, né? É, tem lá embaixo. Tem lá embaixo, tem lá embaixo. Tem lá embaixo, cara lá. Calma, calma, calma. Nossa, a merda não desceu. Precisa me curar? Uhum. Tancou a panela no cuzão dele. Calma aí. Mano. Tem dois ali. Tem dois? Headshot. Boa, crush Fox, mano. Eu acho que eu papei isso aí, mas beleza. Não, mano. É, eu tô jogando de super. É assim mesmo, mano. Nossa senhora, mano. Eu já tinha levado o Head. Nossa. Calma aí, mano. Calma aí. Tem cara lá em cima, hein? Aham. Meu Deus, eu tô sentindo cheirinho de tiro. Calma aí, viado. Calma aí, deixa eu recuperar a minha vida. Vamos. Recupera aí. Calma aí. Recupera aqui, ó. Recupera aqui. Boa. Eu tô sem vida, eu tô sem vida. Calma, deixa eu pegar. Mano, tá com a sua matrita maligna ali na frente. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vou sem vida. Pera aí, vou equipar o MacaTiers. Equipei. Só vambora, 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 crush. Eu vou fazer um bang atrás da árvore. Bora. Aqui, ó. Vou bangar aqui, ó. Ah lá, tem um cara na nossa frente, ó. Cadê? Sentindo o que é? Maisena? Aqui, ó. É. Beleza, beleza, beleza. Tá servindo de crê. Tem cara aqui em cima. Aqui, ó, na lateral. Me segue aqui, ó, que você vai pegar um comigo. Aqui, ó. Tem cara em cima da casa, em cima da casa, em cima. Pera aí, a gente tá com a granada. Vou tá com a granada. Vou chover granada na foda dentro. Vou fazer a granada aqui. Cala lá dentro, mano. Calma aí. Caral! Eu tô de mim, mano. Nossa, quase morreu pra minha granada. Que que foi isso, crush? Calma aí, crush. Eu joguei uma granada em mim mesmo, véi. Calma aí. Da merda, viadão. Eles pularam, eles pularam. Pularam não? Aqui, na minha costa, crush. No meu c... Tá lá embaixo, tá sem vida, tá sem vida. Só chega matando. Chega atirando, você mata. Tem o outro, tem o outro tá sem vida. O outro tá sem vida também. Aqui, ó, nas costas. Ai, que susto. Boa. Recupera a sua vida, recupera a sua vida. Meu, não tem como não, mano. Deus já me fez assim, eu tô na merda. Você tá só o fiapo do Aipim. Nossa, eu sei de vida, mano. Eu sei de vida. Calma aí, crush. Calma aí. Calma. Meu Deus. Nossa, ela tá que nem aqueles noinha, mano. Você, mano. Ele tá sem vida, ele tá sem vida. E você com três de vida ali. Não, eles dois tá que nem aqueles noinha. Só baixar de badal escada rolando o trem. Meu Deus. Eita. Calma. Mano, eu precisava de bala de SMG, mano. Não tem nenhuma aqui, viado. Zero bala de SMG, mano. Opa, aqui tem lança. Vamos naquele drop ali e ver se nós achamos a W, mano. Nossa, zero bala. O cara tem lança e não tem bala. Ele não tem arma. Não, tem sim. Tá no outro kit. Eu vou tentar pegar aquele drop ali, mano. Não quero nem saber, não. Protege aí, crush. Tá no outro kit. Foi foda. Foi foda. Mano, eu matei os... Quer dizer, eu tirei metade da vida dos dois, mano. Nossa, lança granada, mano. Ah, não. Pega, não. Deixa eu pegar, então. Corre, 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 corre. Que a dungeon vai vir com tudo, mano. Nossa senhora, mano. Ó, tem bala de SMG aqui. Tem muita bala de SMG aqui. Eu vou deixar no drop. Tá. Vai deixar no drop? Deixa no drop. Vou deixar no drop. Aqui, ó. Vou deixar muita bala. Dropa, 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 dropa. Dropei. Valeu, valeu, valeu. Vou embora, vou embora, irmão. Vou embora, que a gente tá no fogo queimado, mano. Bora. O fogo queimado, o fogo queimado. O que? Mano, eu tô é boladaço, mano. Boladaço, pensa num cara bolado. Sou eu, mano. Calma. Ah, o cara pegou, mano. Agora entendi. Calma, crush. Calma, crush. Não entendo em desespero, não. Se você desespera, eu desespero. Ganha um like, mano. Foi humilde, hein, mano. Mano, agora eu entendi o que aconteceu. Agora tudo faz sentido. Agora todas as peças se encaixaram. O que que aconteceu? O cara pegou a bala do lança e deixou o lança lá. Entendeu? Ah, sim, beleza. E o resto, o que ele faz? Deixa ele na bunda, né? Porque quando ele for usar o lança gradado, ele só ocupa o que ele não tem. Falta três caras gostariam, Landave. Uá, mano, aí ficou GG de Mike aí na panela? Não, cê é louco, velho. Caralho, que marca essa pipoca sua, hein, crush? Tá sentindo cheirinho? Não, que cheirinho. É de camper. Tá por aqui. Sentindo esse cheiro de bunda virgem, mano. É a minha, não. É, que... Aí o solo entregou. Livrai-me, mano. Calma aí. Se esse cara estiver aqui, eu vou zoar muito, velho. Sério mesmo. Porque eles estão camper, velho. Sério. E eu tô aqui que nem o Capitão América, só segurando o escudo na mão. Eita, que susto. Que susto, mano. Cê é louco. Eu coloquei... Mano, que susto, cê me deu, velho. Eu coloquei... Falei quê? Eu coloquei o gelo. Você pensou... Pô, é esse aqui, velho. O maluco soltando gelo no meio do rolê aqui, viado. Caralho. Calma aí, crush. Se tiver um outro cara... Nossa, tem um monte de coisa aqui. Tem mesmo. Pô, nós podíamos finalizar de AW, né, mano? Sei lá. Será que é... É. Porra. Só tem um cara vivo? Você matou, foi um barril, velho. Não, foda três. Foda três. Caralho, tô aqui, crush. Onde? Aqui, ó. Bem na nossa frente. Ele tancou a panela, meu cu. Tancou tudo. Busão tocando, tô. Calma. Não pegou ainda. Não pegou? São os dois que estão lá embaixo, irmão. Tô com medo de estar... De estar um lá embaixo e um aqui em cima, mano. Colocou gelo, colocou gelo. Calma aí, viado. Que eu vou pegar ele por baixo. Fica aí, fica aí que eu vou pegar ele por baixo. Calma aí. Calma. Calma aí. Aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Peguei costa, peguei costa. O que é isso? Eu vou sair fora, meu pie tá na costa, crush. Derrubei um. Cadê o outro, viado? Cadê? Eu nunca vi um cara tão feliz em pegar alguém em costa, mano. Peguei costa. Eu nunca vi um cara tão feliz em fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que você está fazendo? É isso? No, 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 no O que é isso?